O governo federal apresenta os novos comandantes das Forças Armadas. E para falar sobre essas escolhas do presidente Jair Bolsonaro para o Exército, Marinha Aeronáutica, gentilmente nos atende o general da Reserva do Exército e ex-ministro-chefe do GSI, Sérgio Echegóin. Tudo bem, ministro? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, prazer estar com vocês aí nessa manhã. Um pouco que começa a esfriar aqui no Rio Grande do Sul. É verdade, aqui em São Paulo também esfriou bem. Ministro, anteontem nós tivemos o anúncio da saída dos três comandantes das Forças Armadas e ontem a confirmação dos nomes que vão para esses cargos. De que forma essas mudanças devem ser encaradas? Os nomes que vão compor as Forças Armadas agradam ao senhor? Era necessário fazer a mudança? Que leitura que o senhor faz desse momento? Tem muitas perguntas nisso aí. Deixa eu organizar a minha cabeça pra te responder. A mudança dos comandantes, a mudança do ministro da Defesa, tecnicamente, sem entrar no mérito, é uma competência do presidente da República. na medida em que ele exerce uma ação que está ao seu arbítrio e amparado na lei, não há nada de excepcional. Trocar ministros é uma coisa que a gente tem bastante, é até uma tradição da nossa política, em determinados momentos de dificuldade, se reajusta o governo cedendo espaço, enfim. E esse é mais um episódio desses. Os comandantes das Forças, O que é inédito, é uma mudança dos três comandantes ao mesmo tempo, provavelmente uma relação desgastada, imagino, com o presidente, e que o presidente resolveu encontrar o melhor momento, ou resolveu encontrar uma solução pra essa situação desgastada. É o que eu imagino, não posso imaginar outra coisa. A mudança, eu conheço, coincidentemente, eu conheço os três novos comandantes, são três oficiais generais absolutamente capazes, competentes, não vejo mudança de orientação nas forças. Haverá, claro, mudança de estilo, né? Cada pessoa tem lá o seu estilo de comandar, tem lá o seu... estabelecerá suas prioridades, mas quanto à orientação geral das forças, acho que a gente não deve e não há por que esperar mudanças nisso. Ministro, agora a pergunta de Brasília, José Maria Trindade. Salve, general, muito bom dia. General, eu sou do tempo aqui que acompanhava o Ministério do Exército, do qual o senhor fazia parte, Ministério da Aeronáutica e Ministério da Marinha, depois do governo Fernando Henrique foi criado o Ministério da Defesa com a intenção de colocar na chefia um civil. O senhor vê dificuldades ou diferença entre esse Ministério da Defesa ocupado por um general, por um militar ou por um civil? Antigamente se pensava em um ex-presidente da República, ex-presidente da Câmara. O senhor vê diferença de gestão ou de ação? O Ministério da Defesa espera-se, teoricamente, que ele seja ocupado por um civil, porque o Ministério é distribuído entre políticos que compõem a base de governo. Normalmente é isso, no nosso presidencialismo, que já foi chamado presidencialismo de coalizão, isso é normal. Distribui-se a alguns ministérios mais técnicos ou ministérios não políticos, como é o Ministério da Defesa, sem um caráter político partidário, isso fica ainda mais claro. Mas, então, espera-se que um ministro venha do mundo civil. Eu acho que a gente já tem maturidade suficiente para não estar preocupado se o ministro é civil ou se o ministro é militar. O ideal sempre é que nós tenhamos um bom ministro. Acho que o general Fernando, por exemplo, os dois generais que antecederam o general Braga Neto, o general Silvio Luna e o general Fernando, foram absolutamente leais ao presidente, ao executivo, tiveram importantes realizações no seu ministério, na sua administração, trouxeram qualidade ao Ministério da Defesa e fizeram bem. Eu, pessoalmente, preferiria um ministro civil. Isso não tem a ver com competência ou com capacidade dos ministros, eventualmente militares, que ocupem a pasta, mas tem a ver com a possibilidade que terá um civil, desde que venha do mundo político, de interlocução com o presidente, interlocução com o Congresso, interlocução com o Judiciário, e uma interlocução conquistada ao longo de uma caminhada política toda. Vamos ver, por exemplo, os civis que nós já tivemos e que efetivamente foram ministros. Nelson Robinho, esse efetivamente foi ministro. Era um homem que vinha de um relacionamento em todas as áreas da República, em um político respeitado na República. Então, era muito fácil ser ministro de qualquer pasta, particularmente da pasta militar, que tem pouco a oferecer aos políticos, além do título e da autoridade que pode ter um ministro. Sim. General, agora, pois não. Eu seguiria por outros aí. Por exemplo, nós já tivemos políticos, políticos não, políticos civis no Ministério da Defesa que não significaram absolutamente nada para o Ministério da Defesa. Absolutamente nada. Não somaram. Já tivemos ministros civis que criaram atritos. Tivemos outros que foram brilhantes. Então, eu espero um ministro honesto, espero um ministro que tenha interlocução com o presidente, isso é essencial, isso é fundamental para qualquer ministério. Como estamos falando da defesa, eu foco nele. Mas acho que competência nós vamos encontrar em todos os lugares, particularmente num país maduro. ministro, agora a pergunta é de Diogo Schelp. Diogo. General, bom dia. O presidente Jair Bolsonaro, recentemente, usou a expressão meu exército para se referir ao exército brasileiro e insinuou que gostaria, pretenderia usar as Forças Armadas contra o que chamou de tiranos ou tiranetes, se referindo aos governadores do Estado que estão adotando medidas de restrição. Pelo que o senhor conhece dos novos comandantes das Forças Armadas, o senhor acha que eles se prestariam a esse papel pretendido pelo presidente? Absolutamente não. Absolutamente não. Se essa foi a intenção do presidente, e aqui, Diogo, eu tenho um limite que eu peço que vocês entendam e aqueles que nos assistem entendem também, não me cabe criticar o presidente da República. Eu sou um oficial da reserva, subordinado à legislação, disciplinado, fui a minha vida inteira assim, e eu não gostaria de ser o general que deu o mau exemplo às gerações mais novas que saiu criticando o presidente da República. Então, eu tenho um limite para aquilo que eu vou falar. Infelizmente, o que vocês escolheram para entrevistar tem esse limite. Primeiro, nós já tivemos quantos comandantes de Força? Qual deles? De diversas gerações. Os primeiros comandantes das Forças eram na geração de meados dos anos 1950. Agora chegamos à formação dos anos, do início da década de 1980. Não mudou nada na atitude de nenhum deles. Não mudou nada. Eu tenho dito, e acho que a sociedade brasileira precisa começar a refletir sobre isso, e acho que a imprensa, como muitos papéis importantes que tem a cumprir, um deles é esse. Não vieram das Forças Armadas, nem vêm das Forças Armadas nenhum movimento que cause a menor instabilidade no governo, nem causaram recentemente. Em 1979, eu costumo dizer, foram revogados todos os atos de exceção. Acabou-se a censura, acabaram os superpoderes do Executivo, acabou a possibilidade de fechar o Congresso, de caçar quem quer que seja. A arena ficou, a arena política, sem referência a partidos do passado, a arena política ficou absolutamente livre para todos os embates, todas as tentativas, todas as tendências ideológicas, e as Forças Armadas permaneceram absolutamente onde estão desde então. Nós tivemos duas rupturas, vamos considerar duas rupturas, constitucionais é verdade, mas duas rupturas, com dois embates, mas as Forças Armadas continuaram onde estavam. Tivemos lutas políticas, crises econômicas das mais severas, e as Forças Armadas seguiram cumprindo seu papel. Então, eu não acho, acho uma, acho impróprio, muito impróprio, e de certa maneira, muito injusto com a democracia que nós construímos, nós todos construímos, que a qualquer soluço político, qualquer soluço da cena política, se possa imaginar que as Forças Armadas vão tomar essa ou aquela atitude que o general vai fazer isso ou aquilo. Vamos olhar o que está acontecendo. Nós estamos no quarto dia desse episódio de troca de ministros. E o que aconteceu? Alguém tem notícia de um general fazendo malcriação? Ou de um general insurgindo-se contra a decisão do presidente? Ou contra o novo ministro? Não tem. Absolutamente não há. De um capitão, tenente, um major enlouquecido, fazendo bobagem? Não. Essas são as Forças Armadas que a sociedade brasileira escolheu para ter. Essas são as Forças Armadas que os meus chefes me ensinaram, me educaram, a minha geração, e que nos legaram conceitos para passar para as gerações seguintes. Não esperem, absolutamente, que ninguém espere, a menos aqueles que gostam disso, que gostam da instabilidade, ou de gerar crises, crises, onde elas não existem, não esperem absolutamente que venha das Forças Armadas a instabilidade da nossa democracia. Por outro lado, como cidadão, Diogo, me entristece muito essa incerteza que as pessoas têm sempre de que a nossa democracia seja tão frágil, tão imatura, a ponto de ter, como eu disse, um soluço nascer na política para provocar um solavanco institucional. Não aconteceu, não acontece, não vai acontecer. A nossa democracia é madura, eu não sei quantas nações teriam ultrapassado tudo o que nós passamos nos últimos anos em crises de toda a natureza sem nenhum solavanco institucional. Então, quando eu olho para o passado recente, olho para o passado mais afastado e não vejo isso, eu não sei por que considerar que isso fosse possível hoje. O Brasil é um país maduro, a nossa democracia é um valor da sociedade, a sociedade não vai abrir mão dela, a sociedade não vai admitir uma aventura de quem quer que seja. Como os soldados, os marinheiros, os aviadores, não vão admitir essa aventura, venha de onde vier. Então, e ao contrário, eu acho hoje que o Brasil tem tantas outras fontes de estabilidade, nenhuma delas está nos quartéis, nas bases aéreas ou nas bases navais. Perfeito. General Sérgio Etchegói, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, pela atenção do senhor conosco aqui na Jovem Pan e bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado, obrigado pela honra de falar a essa audiência tão importante da Jovem Pan, a toda a equipe, a todos que nos assistem, que nos ouvem, uma Páscoa muito feliz que ela nos permita meditar sobre os sérios desafios que nós estamos enfrentando como humanidade, como sociedade e que nos permitem encontrar o caminho para as soluções dos nossos, das coisas que nos afligem na área de saúde e das questões políticas que possam abrir caminho para a verdadeira prosperidade do nosso país. Muito obrigado. Obrigado.